. Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta quinta-feira, dia 11 de agosto. No Caderno Cidades, morre em Rio Preto o cônsul da Espanha Alejandro Cabaleiro. Assaltantes levam meio quilo de ouro de ourives. E casal é preso pela Polícia Federal por tráfico internacional de animais silvestres. Em política, entidades que são contra o aumento de salário dos vereadores prometem lotar a Câmara nesta quinta-feira. Na editoria de Economia, preço do álcool em Rio Preto sobe 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E para terminar em esportes, Brasil volta a decepcionar e perde para a Alemanha. Diário da região, leitura imprescindível. E para terminar em esportes, Brasil volta a Câmara.